Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Lelo Petnaya trazendo mais um vídeozão top pra vocês. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem porque eu, graças a Deus, estou ótimo e tô aqui pra trazer mais um vídeozão top de campeada pra vocês, beleza? E o vídeo de hoje, galera, tá naquele modelo, né papai? Naquele modelo teve Cibito entrando dentro da gaiola, o Cibito Barrancada entrou dentro da gaiola o nosso amigo Emerson pegou ele de mão, soltou e na mesma hora o Cibito já foi pra gaiola de sem pescoço brigar. A campeada tá louca, com muita resenha, com muita alegria, muita diversão. Então, sem sombra de dúvidas aí, sem mais enrolação já deixa aquele like, se inscreve no canal pra não tá perdendo nenhum vídeo, beleza? Bom dia, bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um dia tá aqui, ó, terremoto e tá aqui sem pescoço e a gente tá começando mais um dia aqui, bom dia pra todo mundo sabadão, dia de folga, então é dia de andar com os pássaros daquela arejadinha beleza? Hoje nós estamos aqui, ó, hoje tem novidade na campeada tem um meliante ali, que já é antigo ali, ó, e teste mais galinha, né, pessoal? meus Cibitos gostaram que só, ó, tá a Cibita ali, vai apanhar, ó tá aqui, ó, mel, cara de rato com a Cibita muralha aí, antiga, ó, tá aqui também agora estreando aí na campeada, quando salve aí, quando salve aí Willi, cara de rato aí, esse homem tá armado, pessoal, eu vou tomar essa Cibita dele e já perguntei qual é o valor pra fazer a transferência, ó, porque a Cibita representa e aí, tá? E aí, fala baixo pra não fazer zoada, tá gostando, Willi? tá gostando Minha, 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 minha cibita aqui, ó, minha 파, ela pica aqui, ó, minha, minha vitão, olha aqui, olha aqui, você olha lá, olha como ela tá a mim, olha aqui, ó, olha ali, olha ali, olha ali como ela tá olha ali, olha ali como ela tá olha aqui olha aquele vídeo, ele me cilou rapaziada, as gaulinhas estão muito aprovadas galera, as gaulinhas estão mais que aprovadas show de bola, as outras já estão ali ó, o menino chega fica de oi duro, nunca vi um negócio desse silêncio menino velho, ai menino, silêncio, ai que brilha no chão, qualquer canto meu, só dando aqueles cantinhos logo nas minhas e esse bicho aqui é boateiro boy, deixa eu vim pra cá, deixa eu vim pra cá, deixa eu vim pra cá, vou soltar a minha guretana não, solta não, pra não ter confusão em você, esse homem é boateiro meu irmão, ele é boateiro, não é uma questão que ele tá fofando, é porque ele é assim mesmo, é dele mesmo de vida, olha se o Bideira apanhando, vou filmar vou filmar, vou filmar, vou filmar, vou filmar, vou filmar galera, só se ela quiser fazer vergonha, esse Bideira ele representa viu, só se ela quiser fazer vergonha, mas é aí, e aí, fala embaixo, dê o seu depoimento aí, que é que você tá fazendo, não tem nada a falar não, presta, presta, presta não, presta não, presta não, presta não, presta não, presta é uma bomba, eu vou lhe falar dela não, diga o Pix pra eu fazer agora não, ainda não, ainda não tem Pix não, ainda não tem Pix não, ainda não tem Pix não, esse Bideira é boa mesmo, pessoal esse Bideira é invocado, viu, viu, dá uma dessa aí, nego Maceió, Maceió, meu amor, terra de cabarrona, pô esse Bideira em vez de Maceió aí, ó, se garante, viu pai, se garante mesmo, viu, nego, parabéns aí com uma tratação pesada, hein as minhas duas saibadas estão aqui, ó, terremoto, sem pescoço que estão aqui embaixo, ó vamos ver se vai rolar alguma coisa aí, né papai a de, a de negra é valente, hein agora é a hora, agora é a hora, vamos ver se o Tigó aqui é um negócio de terremoto Esse terremoto vai dar uma puxada com ela Pega ela papai E aí, menino, fala baixo e negra, senão não pode tocar não, né? Vou botar aqui as duas, vou ter um x2, peraí, pessoal Filhote mais não, não é um filhotão, Jair, na primeira campeada aí, ó Dessa criança aqui, é criança não, né? Só tem cara de menino Tem 32 anos esse cabo aqui, ó 32 anos Quando eu nasci ele já era habilitado, esse menino Dirige caminhão, trem, ônibus, carreta Olha o filhotinho, chegou um filhote novinho ali, ó Olha, é um pelanquinho ali, ó O jacara é pra cima, ele dá Vai brigar Tô botando essa grana passada, vai brigar em cima Não vou nem tirar a câmera da minha gaiola hoje Agora tá na caída da minha gaiola A mulher tá aceitada, ó, na caída Tá bonitinho Ele tá vivo aí, né? Tá vivo aí, não Vou atrás dele pra tu ver Aí, papai Peraí de muralha Uma bota de canha ali Vamos agarrar o pagão Muralha a lenda viva Pronto, esse moleque tem 36 anos Ele criou essa sibita muralha de filhote Quando ele era pequenininho Sibita Sibita tem até bigode Tá vivo aí, traqueadinho da minha gaiola Tá vivo aí, traqueadinho da minha gaiola Tá vivo aí, tô triste Não pode cantar, papai Você tá cantando demais Como é história, né? Como é história? Tá cantando demais Só canta quando tu vai brigando Me dê, vai ser minha essa sibita Me dê Me dê, me dê Me dê, me dê Pronto, pessoal Nova contratação do canal Por que comigo tem isso não, papai? Tá trocado Pega a chave do carro aqui no meu bolso Poxa Peraí Peraí Peraí, vinho Agora que é lá Os caras aqui é assim, papai O valor é só no gogó, meu filho Tu não tá ligado Se deixar, os caras é milhão no sibita O sibita de milhão O sibita vai atrás da galera de mel Vem pra aí, que fuleiragem Que fuleiragem de muralha, não Pega o barro, pô Mãe de Deus Eu não tentava ter nada não Eu não tentava ter nada não Eu não tentava ter nada piada Vem, mas tu vai acabar com a gaiola Vai que é hora de pé, vinho Vem, vai aí Mudou pra dentro, mudou Mudou, mudou Vai agora A zó que passar, ela entra Aí, entrou Toda vez, assim, tá bom tu comprar uma gaiola não, meu irmão Toda vez a sota entrou na tua gaiola Toda vez, porque a sibita de limpa a campeada A sibita da sota entrou na gaiola dele Vai que fuleiragem, acabou a campeada agora Cara, isso aí é do cara registrar, pô Ficou que nem mocega agora, né Ficou que nem mocega agora, né Ficou que nem mocega agora, né Caralho Eu tô nesse vídeo com desacapacidade não Aí, Paulo Tira pra não acabar a campeada, meu E aí Eu vendo gaiola, vem, menino, de campeada, hein Ajuda a igreja Tira o passarinho dentro da tua gaiola, mentira Vai numa vada Tem que filmar a parte de cima aqui pra você não ver que a gaiola tá inteira Tira Tira logo ela, pô Tira logo ela Caralho Ei, meu Frega lá o feio, menino Eu vejo, menino A sua cara vai ficar com a campeada direta, hein Vem Vem agora, o desmanteio, vem O desmanteio O rapaz da dele se embora Por causa de uma sibita Aí tu vai levar um sibita desse pra casa, meu Ou tu vai fazer o quê? Pra aqui, ó Tem que soltar Tem que soltar Agora filma aqui a gaiola dele Filma aí pra tomar A galera pode pensar que tem Que tem alguma tala faltando, ó Tem não tala faltando não, ó Vai que tá uma ganta Acho que tá lá tudo completinho, ó Galinha rola Já foi a filma Olha 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 a filma Já foi passar mais de frente Tem um risco Então galerinha Então galerinha, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Então já papoca aquele like Já deixa Teu comentário aí abaixo Falando o que é que tu achou do vídeo Comenta aí Fala de onde é que você tá assistindo esse vídeo E comenta aí também abaixo o nome desse vídeo de vocês Beleza? Tamo junto, galera Valeu! Tamo junto, galera Tchau